O que é o Dr. Sérgio Moro? Muito obrigado pela sua presença e tenha bondade. Bom dia a todos. Gostaria rapidamente de agradecer o gentil convite que me foi feito pela BDE para estar aqui, cumprimentar o portador do convite, o Dr. Luciano Timm. Agradecer também ao Unicinos por essa oportunidade. Eu ouvi atentamente as suas palavras. Eu acho, antes de entrar na minha exposição específica, importante pensar a área jurídica, o direito, por outras perspectivas. E, nessa linha, embora eu não seja nenhum especialista em análise econômica do direito, no fundo, me considero, nesse ramo, de certa forma, ignorante, mas eu acho que é importante realmente uma lufada de ar nos bancos das nossas academias jurídicas. Isso é algo necessário há muito tempo. E, quem sabe, não só análise econômica do direito, mas outras perspectivas possam também propiciar esse tipo de arejamento. Então, até por isso, é um prazer estar aqui nesse evento para estimular esse tipo de debate. No entanto, confesso que fiquei um pouco em dúvida sobre o que eu falaria aqui nessa manhã, porque, como eu disse, não sou um profundo conhecedor de análise econômica do direito. Mas lembrei da frase famosa, que, de certa forma, eu acho inspiradora para a própria análise econômica do direito, a famosa frase do Elendal Holmes, a vida no direito não é lógica, mas experiência. Então, o que eu pretendo fazer nesse meu tempo de exposição é falar um pouco sobre a experiência desse caso de corrupção famoso aqui no Brasil, e, a partir dele, tentar extrair algumas reflexões jurídicas. Não sei se isso é propriamente análise econômica do direito, mas, certamente, propicia alguns pontos de vista interessantes para que nós possamos trabalhar, pensar esses temas numa perspectiva um pouco mais ampla. É um esclarecimento que é essencial. Tudo o que eu for falar aqui a respeito desse caso, diz exclusivamente respeito aos processos já julgados. Para que eles... Todos sabem, mas, enfim. O que é chamado de Operação Lava Jato não se refere a um único caso criminal. O Ministério Público Federal optou como estratégia de persecução à apresentação de acusações em separado contra grupos de fatos e grupos de pessoas. Então, não existe um único caso, um único processo. Os dados que eu tenho, embora eu não coleto essas estatísticas, estatísticas eu retiro de uma base de dados do próprio Ministério Público Federal, são mais de 60 ações penais já propostas contra cerca de 277 pessoas, entre as quais, dessas ações penais, cerca de 33 foram julgadas já, com cerca de 157 pessoas condenadas por corrupção ou lavagem de dinheiro, principalmente. Então, minhas reflexões dizem respeito exclusivamente a esses casos já julgados e nenhuma referência aqui diz respeito a casos pendentes. Isso é importante destacar, porque, evidentemente, todos sabem, como eu sou um juiz desses casos, não posso fazer nenhuma referência a casos pendentes. É uma história longa e há muitos detalhes, mas eu gostaria de ir no núcleo desses fatos e o que foi constatado com base nos processos já julgados. O que foi? Isso não é nenhuma novidade, nós vimos isso no noticiário todo dia. O que foi verificado pelos casos já julgados é que havia um sistema de corrupção no âmbito de determinados setores da administração pública brasileira direta e indireta. Um sistema de corrupção que nós convencionamos de nomear de corrupção sistêmica. A corrupção, como um ato isolado no tempo e espaço, um abuso de poder público para ganho privado, é algo que acontece no mundo inteiro, em maior ou menor proporção. Mesmo os países tidos como mais limpos nas percepções mundiais, por exemplo, da transparência internacional, como a Dinamarca, mesmo lá existe corrupção. Mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, que é tido um país com uma percepção de corrupção muito menor do que a do Brasil. Então, a corrupção existe em todo lugar. Agora, algo um tanto quanto diferente é essa corrupção como um sistema organizado. E, considerando os casos já julgados, é possível afirmar que um quadro dessa espécie foi identificado em contratos da Petrobras, a nossa gigante do óleo estatal, com as suas principais fornecedoras. O que ilustra esse sistema de corrupção é não só a quantidade de casos, de condenações já vidas, mas as próprias características dos casos. O que foi ali verificado é que, em todo o grande contrato da Petrobras, havia, como uma prática, a reserva de cerca de 1% a 3% do valor do contrato para distribuição de vantagem devida ou de propina, que era dividida entre executivos da Petrobras e agentes políticos ou partidos políticos que davam suporte à permanência ou a nomeação dessas pessoas nos seus respectivos cargos na Petrobras. Isso não aconteceu uma, duas ou dez vezes. Isso acontecia como um sistema. Algumas das pessoas envolvidas nesses crimes culminaram por confessar e revelar as suas faltas e eles mesmos não raramente se referiam à expressão paga-se propina porque é a regra do jogo, porque é assim que se faz negócios na Petrobras. Ou seja, era quase como se houvesse uma tabela de preço, de propina, de taxa, pré-estabelecida para esses contratos, o que até gerava menores, vamos dizer assim, chances de dissenso em relação ao pagamento de corrupção, porque os participantes dos contratos sabiam de antemão que esses pagamentos teriam que ser efetuados. eventualmente, em contrapartida a um benefício tangível e, não raramente, um pagamento que tinha, segundo declaração de alguns que admitiram os pagamentos, o objetivo de manter um bom relacionamento e obter, eventualmente, favorecimentos segundo as oportunidades surgissem em uma relação um tanto quanto mais duradoura. Também, ilustrativamente, dessa corrupção sistêmica. Aí nós podemos identificar alguns casos pontuais. Os valores eram muito expressivos. 1 a 3% parece um percentual reduzido, mas nós estamos falando de contratos da Petrobras, onde tudo é superlativo. Eu até falo brincando que, ao final desse caso, talvez eu me aposente e vá trabalhar na indústria petroleira, porque eu fui descobrindo algumas coisas. Por exemplo, um navio-sonda é muito caro. Então, um contrato de fornecimento de navio-sonda normalmente dá ordem de 500 bilhões de dólares. Uma propina de 1 a 3% em cima de um valor dessa espécie, de um contrato dessa espécie, gerava aí dezenas de milhões de dólares a serem distribuídos entre os participantes. Ilustrativamente, ainda da corrupção sistêmica, a Petrobras, ela inicialmente tinha uma postura de negativa. Nossos contratos não têm nenhum problema corporativo. Nossa compliance é excelente. Mas esse discurso foi mudando, com a realidade das provas e dos fatos, até que a Petrobras, naquele famoso balanço de 2014, publicado em 2015, reconheceu perdas contábeis com corrupção de seis bilhões de reais. Bilhões de reais. Seis bilhões de reais em propinas. E veja que é custo direto, não é custo indireto da corrupção, mas valores estimados que foram pagos como propinas e como tais embutidos em preços de contratos que foram arcados pela Petrobras. É uma estimativa, o valor pode ser maior, o valor pode ser menor, mas convenhamos, hipoteticamente, que o valor seja metade, três bilhões de reais. Ainda assim, é também ilustrativo dessa corrupção como sistema. Mas podemos falar também dos casos individuais. Um gerente executivo da Petrobras, um personagem importante nesse esquema criminoso, fez um acordo de colaboração com o Ministério Público e concordou em devolver, ele, somente ele, 98 milhões de dólares que ele havia recebido em contratos da Petrobras, não uma vez, mas um acúmulo de propinas, e que ele mantinha em contas secretas no exterior. Aliás, falando em contas secretas no exterior, até o momento, houve quatro ex-diretores da Petrobras condenados criminalmente por corrupção e lavagem, dois deles, após cumprirem parte da prisão, fizeram acordo de colaboração, outros dois estão condenados e cumprem pena. Todos os quatro, sem exceção, tinham contas secretas no exterior, em nome de empresas offshore, nas quais mantinham balanços, saldos, inconsistentes com os seus vencimentos listos. Todos os quatro. Também ilustrativo da corrupção sistêmica. Um detalhe interessante da corrupção sistêmica é esse comportamento criminal serial e repetido. Isso também foi ilustrado por alguns casos concretos. A grande maioria dos agentes políticos beneficiários desses pagamentos não respondem perante a justiça ordinária. Nós temos aqui no Brasil, todos sabem, esse chamado privilégio, foro por prerrogativa de função, e essas pessoas normalmente respondem perante as cortes superiores. Mas alguns desses indivíduos, por motivos diversos, terem perdido os seus mandatos ou os seus cargos, responderam perante a primeira instância. Alguns desses casos já foram julgados. Dois deles, para mim, foram bastante perturbadores, porque envolviam ex-parlamentares federais, que foram condenados por recebimento de vantagem devida em contratos da Petrobras. Mas o aspecto perturbador, claro que isso por si só já era perturbador, mas o aspecto perturbador é que esses dois indivíduos haviam sido condenados, igualmente, na conhecida ação penal 470, chamado caso Mensalão. E o que é mais perturbador é que esses dois indivíduos, isso é documentado nos processos já julgados, receberam vantagem devida, mesmo enquanto estavam sendo julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2012. Ou seja, naquele julgamento que atraiu a atenção da nação e dos quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira muito apropriada, discutiam com profundidade a responsabilidade criminal daqueles indivíduos, eles, paralelamente, continuavam recebendo vantagem devida de outros esquemas criminosos. Ainda ilustrar o caráter sistêmico. Um outro caso que foi especialmente perturbador envolvia também um ex-senador condenado, também cumprindo pena. Esse indivíduo foi nomeado, em 2014, vice-presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, que tinha por objetivo investigar os contratos da Petrobras. No entanto, o que foi verificado no caso a julgado é que esse indivíduo, ao invés de realizar o seu trabalho, ou seja, realizar a investigação, tomou a oportunidade para solicitar o pagamento de vantagem indevida a dirigentes das empreiteiras que deveriam ser investigados por aquela comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, buscou vender proteção no âmbito da comissão parlamentar de inquérito em troca de propina. E a ilustrar, igualmente, esse caráter sistemático, essa prática serial, essa prática profissional da corrupção. Tem o caso famoso de uma grande empreiteira brasileira que, no curso das investigações, isso também envolve processos a julgados, restou provado, foi descoberto, que ela tinha um departamento, um setor específico na empresa destinado à realização, e aí nós podemos utilizar um eufemismo, à realização de pagamentos não contabilizados. No fundo, havia um departamento de propina estruturado no âmbito daquela empresa. E o que é interessante é que esse departamento funcionou durante décadas, mas, inclusive, continuou funcionando quando já haviam se iniciado as investigações no âmbito da chamada Operação Lava Jato. Inclusive, durante todo o ano de 2014, esse departamento, o que nós temos presente é que ele encerrou as suas atividades exclusivamente a partir da efetivação da prisão preventiva do presidente daquela grande corporação. Pois bem, essa corrupção sistêmica é extremamente perturbadora. ela afeta, evidentemente, a qualidade da nossa economia. Eu até tinha pensado aqui em discutir um pouco sobre danos à economia decorrente da corrupção, mas eu acredito que, embora tenha havido um debate antigo sobre um eventual efeito benéfico da corrupção, aquele velho debate entre grease or sand envolvendo a corrupção, mas eu acredito que hoje existe um consenso muito claro de que a corrupção é extremamente prejudicial à economia. Então, eu prefiro até não discorrer muito sobre isso. Mas, para nós ficarmos apenas em poucos exemplos, nós temos aí o próprio custo contábil, reconhecido pela Petrobras, dos seis bilhões de reais, a ilustrar a magnitude da afetação da produtividade e da eficiência econômica de uma companhia em decorrência de uma prática de corrupção disseminada. E não só isso. Nós podemos pensar que a corrupção, o efeito danoso dela, não deve ser apenas estimada com base no custo direto da propina, mas também nos custos indiretos. Por exemplo, será que decisões econômicas equivocadas ou mal intencionadas não teriam sido tomadas no âmbito desses contratos, já que a preocupação, talvez principal, dos indivíduos envolvidos era não tomar a melhor decisão do ponto de vista econômico para a companhia, mas sim tomar uma decisão que propiciasse oportunidade para a geração de recursos para a propina. E, quem sabe, isso possa explicar, no âmbito da Petrobras, diversas decisões de investimentos que são normalmente questionadas do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, casos também já julgados, aquisição de navios-sondas que não necessariamente, vamos dizer, não eram tidos como necessários naquele momento específico, navios-sondas, alguns que ficaram, inclusive, parados, ou a construção de um famoso caso da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, alguns dos contratos envolvendo essa refinaria já têm casos provados que envolveram corrupção, e essa refinaria Abreu e Lima, esse é um caso famoso, ela foi estimada, inicialmente, o seu custo em cerca de 3 bilhões de dólares, isso em 2006, 2007, para ser finalizada em 2010. Em 2014, isso são dados oficiais da Petrobras, a refinaria já havia custado 18 bilhões de dólares e ainda não havia sido finalizada. Claro que isso tudo não pode ser corrupção, é muito dinheiro, inimaginável que tudo isso seja custo decorrente diretamente de propina, mas, pelo menos a minha crença, que decisões econômicas de investimento equivocadas foram tomadas porque a preocupação real era gerar recursos para propinas. E talvez isso possa ter ocorrido não só dentro do âmbito da Petrobras, mas em outros investimentos públicos ou em outros contratos públicos. Aqui, falando apenas especulando, são casos que não se encontram nas minhas mãos, os investimentos que o Brasil fez, por exemplo, no âmbito da Copa do Mundo, de construção de estádios, elefantes brancos, em locais que não têm campeonato de futebol. Então, esses alguns exemplos particulares para ilustrar os danos que a corrupção provoca na economia, além de outros que nós podemos aqui mencionar rapidamente, afugentamento de investimentos externos, o próprio afetamento dos investimentos locais, pessoas que, eventualmente, não querem participar de licitações ou coisa que o valha por conta de um quadro de corrupção disseminada. Agora, o problema principal, evidentemente, não é tanto a questão econômica, mas sim a questão da qualidade da nossa democracia. Dizem, muitas vezes, que a corrupção é um crime econômico, no sentido de que ela gera danos materiais, diretamente aos cofres públicos, normalmente, mas, acima de tudo, eu penso que a corrupção é um crime que afeta a confiança. um agente público ao qual foi depositado nele confiança em decorrência do cargo que ele ocupa, seja esse um cargo eletivo ou não eletivo, e ele trai essa confiança e abusa do seu poder público para ganhos privados. Isso acontece em todo crime de corrupção. Mas, se existe um quadro de corrupção disseminada, um quadro de corrupção sistêmica, essa confiança é abalada ainda mais significativamente. E a democracia depende muito dessa confiança. A confiança que as pessoas têm, que elas estão sendo representadas pelos agentes públicos, sejam eles eleitos ou não eleitos. E, quando existe um quadro de corrupção sistêmica, há, igualmente, um progressivo elusionamento dessa fé que sedimenta o regime democrático. Então, o aspecto mais detrimental, na verdade, não é tanto econômico, mas sim essa perda da confiança, que é extremamente danosa a nossa democracia. Bem, diante desse quadro de corrupção sistêmica, eu queria suscitar algumas discussões jurídicas, talvez interessantes, com as quais nós temos nos deparado nesse processo específico. Uma questão específica e interessante diz respeito à configuração jurídica do próprio crime de corrupção. O crime de corrupção está previsto no nosso Código Penal, no artigo 317 e no 333, a corrupção passiva e a corrupção ativa. E sempre houve uma discussão, que é uma discussão interessante, a respeito da necessidade ou não para a configuração desse crime do chamado ato de ofício. A corrupção é normalmente tido como um crime que envolve uma relação de troca, aquilo que nós chamamos de quiproquo, ou seja, eu lhe concedo um benefício, normalmente esse benefício vai ser material, na forma de dinheiro, mas não necessariamente, em contrapartida a um ato ou uma omissão por parte do agente público que gera algum favorecimento. E existe uma discussão muito antiga a esse respeito. Se nós formos analisar a redação do tipo do artigo 317 e do 333, nós temos muito claramente que a efetiva prática do ato de ofício não é necessário para a configuração típica. Ou seja, não é preciso que o agente público cometa o ato de ofício pretendido em troca ou somita na prática desse ato de ofício para a configuração do crime. O que os dispositivos preveem no 317, parágrafo 1º, no artigo 333, parágrafo único, é que a prática do ato de ofício ou somissão quando em infração do dever funcional constitui em causa de aumento da pena. Isso com base a uma interpretação ali praticamente literal. Então, se pode dizer que a prática não é necessária do ato de ofício. Mas, ainda assim, vem a questão. Tudo bem, a prática não é necessária para a configuração, mas é necessário ainda que eu pague um valor tendo presente a contrapartida de um ato de ofício ainda como impotência ou isso é desnecessário para a configuração típica. Houve uma discussão, há uma discussão sobre esse tema no Brasil, que é antiga. Ela foi ressaltada especialmente durante o julgamento da ação penal 307 pelo Supremo Tribunal Federal em 13 de 12 de 94. Para quem não se lembra, é o famoso caso envolvendo a acusação criminal contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello. E, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu por absolver o ex-presidente, mesmo estando provado que ele havia recebido recursos financeiros ilícitos do denominado esquema Paulo César Farias. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não havia a prova, vamos dizer, de que aqueles valores haviam sido pagos em contrapartida a um ato de ofício ou uma omissão prometida pelo ex-presidente. Houve, na ocasião, um famoso voto vencido do ex-ministro Sepúlveda Pertence. Mas, não obstante, a maioria formada foi no sentido da absolvição. Esse assunto permanece em potência. Voltou a ser discutido na ação penal 470, no caso Mensalão, onde havia a mesma discussão porque agentes públicos, e, no caso, nos termos da acusação, parlamentares federais haviam recebido valores ilícitos provenientes do esquema criminoso daquele indivíduo, do senhor Marcos Valério, em contrapartida a apoio ao governo federal em votações no âmbito do Congresso. É interessante destacar que, nesse caso, houve discussões a respeito da necessidade ou não da caracterização desse pagamento em contrapartida de algo, mas o Supremo, no julgamento, não foi conclusivo a esse respeito. Até porque era um caso que não necessitava de uma conclusão a respeito dessa questão jurídica no julgamento porque, de fato, no caso, havia a prática dos atos de ofício. Ou seja, aqueles parlamentares que haviam vendido o seu apoio haviam, efetivamente, votado em projetos importantes para o governo federal em favor do governo federal em troca daqueles valores específicos. Mas é interessante destacar que, na ação penal 470, essa caracterização dos atos de ofício praticados em troca de vantagem financeira é colocada no processo de uma maneira um tanto quanto fluida, indeterminada. Olha, foi vendido apoio, foi vendido por aqueles parlamentares apoio ao governo federal nos projetos de lei que surgissem. Não havia, assim, uma determinação muito clara de que aquele valor específico foi recebido em troca, por exemplo, da votação no projeto X ou no projeto Y. Talvez aí exista uma dessa discussão nesse caso nos permita algumas reflexões interessantes sobre essa questão do ato de ofício no âmbito do crime de corrupção. O que foi a minha percepção nos casos já julgados no âmbito dessa chamada Operação Lava Jato? Em casos muito pontuais havia uma caracterização de que o pagamento da vantagem devida ao agente público tinha, por contrapartida, um ato de ofício determinado. Mas, na grande maioria dos casos, como aquela corrupção era sistêmica, como aquela corrupção era duradoura, envolvia uma relação tanto quanto permanente entre as empresas fornecedoras da Petrobras e os agentes da Petrobras corrompidos, a explicação usual que era recebida do porquê se pagava era para que fosse mantida uma boa relação entre o agente privado e o agente público. Ou seja, uma venda de influência segundo as oportunidades aparecessem. Ou seja, eu pagava o diretor da Petrobras, eu pagava o gerente da Petrobras, eventualmente em troca de um ato de ofício específico, mas mais do que isso, o que eu queria é que ele me ajudasse sempre que fosse necessário numa relação mais ou menos duradoura. Aqui eu vou me permitir fazer uma breve reflexão, um breve parênteses cinematográfico para tentar ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Certamente todos ou quase todos aqui já assistiram o filme do poderoso chefão Godfather. E uma das cenas mais interessantes é logo aquela cena inicial em que o Marlon Brando, como o Dom Corleone, ele recebe na sua casa, no dia do casamento da filha dele, um pequeno empresário, dono de uma agência funerária. Não sei se recordam bem dessa cena. E o agente funerário, ele tinha uma filha e essa filha havia sido violentada por algumas pessoas e ele procura o Dom Corleone buscando vingança. Ele chega e ele pede ao Dom Corleone, relata a história ao Dom Corleone e o Dom Corleone ouve pacientemente, afagando um gato e ele pede que o Dom Corleone mate aqueles rapazes. E ele acaba concordando, não em matar, mas em dar uma lição a eles. E, em contrapartida, o agente funerário pergunta o que ele quer, se ele quer dinheiro, ele pode pagar o quanto for e até o Dom Corleone se sente ofendido, mas, no final, acaba aceitando ajudar. E o agente funerário insiste, mas o que você quer em troca? E o Dom Corleone fala mais ou menos assim, olha, um dia, e pode ser que esse dia nunca chegue, um dia eu posso lhe procurar e solicitar um favor para você em troca disso. Pode ser que esse dia nunca venha, pode ser que eu nunca precise, mas, por hora, eu estou fazendo isso como um presente do casamento da minha filha. Fechando esse parênteses, é mais ou menos o que se verificou em vários desses casos de corrupção envolvidos. E eu acredito que casos envolvendo corrupção sistêmica e corrupção, grande corrupção, a corrupção nesse nível, pode ser muito difícil identificar, até porque talvez não exista, mas às vezes existem também as questões probatórias, identificar uma contrapartida específica que o agente público oferece ou realiza em troca de uma vantagem financeira. Normalmente, em caso de corrupção sistêmica ou em caso de grande corrupção, o que se vende é uma influência a ser empregada segundo as oportunidades surgissem. Isso não em todo caso. Por exemplo, aquele caso que mencionei do ex-senador condenado porque vendeu proteção na comissão parlamentar de inquérito, nesse caso, a troca é muito explícita. A troca é dinheiro para não ser investigado na CPI, para não ser convocado, por exemplo, para depor. Mas, em outros vários casos, essa situação é bastante fluída. Para minha grata surpresa, fazendo até uma pesquisa em casos de direito comparado, tem alguns julgados interessantes de cortes federais norte-americanas que apontam também esse caráter muitas vezes indeterminado dessa relação do quiproquo. Eu estive recentemente em um evento em Boston, acabei conhecendo um juiz federal fantástico lá chamado Mark Wolff e ele me contava que em Boston os três últimos presidentes da Assembleia Legislativa ou três sucessivos presidentes da Assembleia Legislativa de Boston haviam sido condenados por corrupção. Extremamente interessante. E um desses casos foi o trial judge em primeira instância e ele sugeriu que eu desse uma olhada nesse caso e esse caso, até para quem quiser dar uma olhadinha, é o chamado Estados Unidos, United States versus de Masi, foi julgado em apelação pelo primeiro circuito de cor de apelação federal em 2013 e desse julgado se extrai as seguintes afirmações. Para a configuração do equivalente deles ao nosso crime de corrupção, é suficiente que os pagamentos sejam realizados em razão do cargo, ainda que em troca de atos de ofício indeterminados, a serem praticados assim que as oportunidades apareçam. Entre aspas, é suficiente que o agente público entenda que dele ou dela era esperado que exercitasse alguma influência em favor do pagador assim que as oportunidades surgissem. Vindos para o nosso direito, alguns julgados, ainda que por hora muito pontuais, do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a corrupção pode ser caracterizada mesmo diante de troca por atos de ofício indeterminados. Recurso em habeas corpus 4860, da quinta turma do STJ, diz o seguinte... Só um minutinho aqui. 48400, perdão. A idade é uma droga. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a mercância da função pública se dá de modo difuso através de uma pluralidade de atos de difícil individualização. relator no caso o ministro Gurgel de Faria, um caso deste ano, de 17 de 3 de 2017. Essa breve incursão na discussão do crime de corrupção, apenas para argumentar que a realidade desses casos julgados envolvendo corrupção no âmbito da Lava Jato, e eu acho que isso se aplica igualmente a casos que envolvam relações de corrupção sistêmica ou de grande corrupção, muitas vezes vai ser difícil identificar um ato de ofício determinado específico que tenha sido praticado ou omitido pelo agente público em contrapartida ao recebimento de uma vantagem financeira. Mas isso por si só não significa uma necessária absolvição, porque, afinal de contas, o agente público não pode receber em quase nenhuma circunstância pagamentos ou vantagens financeiras de agentes privados. Há uma relação espúria, aqui, normalmente, um abuso de poder público para fins de enriquecimento ilícito. Isso tem que ser enquadrado no crime de corrupção. E uma forma, talvez, de superar aquele velho debate entre nós de se é necessário ou não que o pagamento se dê em contrapartida um ato de ofício, seja no sentido, não, de entender como desnecessário que haja essa contrapartida, mas sim admitir que essa contrapartida pode ser indeterminada. Ou seja, atos de ofício a serem praticados em benefício do pagador de propinas assim que as oportunidades surgirem. Necessário, eventualmente, fazer uma exceção quanto a essa compreensão. No caso dessa chamada Operação Lava Jato, foram identificadas diversas maneiras de transferência da vantagem financeira para o agente público corrompido. Muitas transações de espécie. Tem até um caso que não está nas minhas mãos, mas que é bem ilustrado com fotos recentemente a respeito de corrupção envolvendo transações de espécie. Esse eu posso falar porque não é um caso que está nas minhas mãos, ainda que seja pendente. boa parte dos casos envolvendo transações com contas no exterior, gerando verdadeiros desafios à investigação. Em particular, um caso, uma empresa especializada, essa mesma empresa que tinha um departamento para pagamento de propina, remunerou diretores da Petrobras, usualmente através de depósitos em contas offshores desses diretores no exterior. Mas não era que a empresa realizava o depósito de uma conta dela para a conta dos diretores. Ela, por sua vez, também utilizava diversas contas offshores para assim proceder. E, às vezes, com mais de duas camadas de contas entre a conta dela, da própria empresa, e a conta do diretor. Ou seja, uma conta da empresa, em nome da própria empresa, transfere para uma conta offshore de um indivíduo contratado por ela, mas sem uma ligação formal com a empresa. Esse indivíduo transfere o dinheiro para uma outra conta offshore, por ele controlada por um terceiro, também sem uma relação formal com a empresa. E, aí, sim, esse indivíduo deposita na conta offshore do diretor da Petrobras, gerando um desafio tremendo para seguir aquela velha tática de investigação do follow the money. Pois bem, mas uma das formas pelas quais também foi identificado que havia pagamento de propina eram através de doações eleitorais formais. Ou seja, combinava-se valores de propina e essa propina era transferida através de doações eleitorais registradas por essas empresas. Nesse caso que eu mencionei do ex-senador, houve uma situação dessa espécie, em que ele recebeu parte da vantagem devida por mecanismos mais tradicionais, informais, mas parte da vantagem devida ele recebeu através de doações eleitorais registradas. E até não para ele, para pessoas que ele havia apontado. Mas, naquele caso específico, havia prova, não só a confissão dos pagadores de propina, mas elementos documentais materiais que permitiam a conclusão de que aqueles valores, embora transferidos em doações eleitorais formais, tinham como contrapartida um ato específico de proteção daqueles empresários na CPI, portanto, foi possível caracterizar o crime de corrupção, mesmo havendo essas doações formais registradas de parte da transferência do dinheiro. Agora, se não é esse o caso, se há transferência de valores por doações formais registradas, para que isso seja caracterizado como realmente corrupção, aqui sim eu penso que é necessário fazer uma ressalva, porque até pouco tempo atrás, até o julgamento do Supremo Tribunal Federal de 2015, eram tidas como válidas doações formais eleitorais empresariais para candidatos a cargos eleitivos. como isso era tido por válido, eu não posso caracterizar uma doação eleitoral registrada como crime de corrupção, salvo, e aqui vem a ressalva, como no caso daquele senador, se restar aprovado que essa doação eleitoral registrada tinha presente uma contrapartida determinada e específica. Aqui, a meu ver, não pode ser uma mera compra de influência quando as oportunidades surgirem. Porque, no fundo, a doação eleitoral é empresarial, de certa forma, o doador tem uma expectativa de influir no comportamento daquela pessoa para a qual ele realiza a doação. Então, isso por si só não poderia ser caracterizado como crime de corrupção. não obstante, se demonstrado que aquilo teve presente uma contrapartida específica, como no caso de não convocar para a CPI, aí sim é passível de caracterização como compreensão. Ou, como tem alguns casos em discussão, eventualmente se provado que uma doação específica foi feita em uma, mediante uma promessa de aprovação de um ato normativo específico. Porque o legislador pode receber doação eleitoral. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas ele também não pode, vamos dizer, prometer a aprovação de um ato normativo específico, especialmente quando um ato normativo específico é favorável ao seu doador em troca de dinheiro. Isso também seria enquadrável, a meu ver, como crime de corrupção. Então, essas são questões também que nós poderemos, podemos debater em decorrência desse caso concreto. Para a conclusão, então, sobre essa questão da corrupção, e é um caminho para a parte final mesmo, esses casos concretos nos ilustram que é possível superar aquela velha discussão, admitindo que a corrupção sempre tem por contrapartida algo do agente público, mas que esse algo pode ser algo indeterminado. não precisa ser algo específico e indeterminado, salvo nos casos em que houve transferência de valores ao agente público por doação eleitoral registrada, como isso era tido como um comportamento válido, e só será passível de caracterização como crime de corrupção, se provado que aquilo teve presente uma contrapartida específica e determinada, porque também não se admite à mercância nesse nível do atos que podem ser praticados por agentes políticos. Isso é importante destacar porque, vejam, pagar dinheiro, transferir dinheiro a agente público normalmente é crime de corrupção, não há muita dúvida quanto a isso, mas se a legislação admitir que em determinadas hipóteses isso poderia ser válido, como doação eleitoral registrada, nós temos que identificar as circunstâncias em que isso deixa de ser válido e passa a ser considerado uma espécie de crime e, a meu ver, nesse caso, é o ponto da exigência da contrapartida específica. Um outro ponto, e falando muito rapidamente aqui, que entendo que nós temos que discutir profundamente a partir desse caso concreto, veja, o direito brasileiro falhou em prevenir esses eventos criminosos. Claro que não é só culpa do nosso direito, isso é culpa também da nossa economia e da nossa política, mas, inegável dizer que um quadro de corrupção tão disseminado, tão profundo, tão perturbador, tão sistêmico, representa uma certa falência do nosso direito penal e processual penal. Evidentemente, há agora uma reação, mas ele ter chegado nesse ponto deve levar àqueles que estudam os direitos a indagação do que, por que isso surgiu, qual foi o motivo. E um dos motivos, a corrupção é um fenômeno complexo, tem diversas causas, é muito difícil estabelecer uma relação de causa e efeito específica, mas o que eu diria certamente contribuiu para que nós chegássemos nessa situação um quadro de impunidade em relação a esse tipo de criminalidade. Então, nós construímos um edifício teórico, jurídico, excelente, nós temos códigos de qualidade que são muito bons, mas é aquilo que poderíamos dizer, o carro é bonito, mas ele não anda. E nós, como operadores de direito, temos que pensar nisso, o carro tem que andar, o carro tem que funcionar. E, quando ele não funciona, o resultado são esses monstros. O que nós tínhamos até não muito tempo atrás é que esses crimes grandes de corrupção não geravam condenações criminais. Claro que nós tínhamos condenações criminais, pontuais, e desculpe aqui o exemplo apenas ilustrativamente, sem querer ofender ninguém, guardas de trânsito recebendo propina para não aplicar multas, diversos casos na justiça com condenações criminais. O grande diretor da Petrobras recebendo milhões de dólares em propina seguia impune. Vários motivos. Entre eles, algo que nós temos que dizer, nosso processo penal nunca chegava ao fim. Nesses casos complexos, advogados habilidosos, e sem qualquer demérito, juízo de valor de demérito em cima desses advogados habilidosos, mas eles se aproveitavam das falhas do sistema para eternizar relações processuais, os casos nunca chegavam ao fim. Generosos recursos e, por vezes, aliados a generosas regras de prescrição que admitem que até ela continue a correr, mesmo após o processo instaurado. O resultado era um desastre. O quadro começou a mudar dessa impunidade de uma maneira mais incisiva, a meu ver, a partir da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal. Isso foi aprofundado com o início da Operação Lava Jato e, hoje, nós podemos ver com uma certa felicidade que talvez a impunidade não esteja mais sendo a regra, não só por conta dos casos em Curitiba, mas, hoje, existem casos relevantes espalhados em todo o país. Casos importantes no Rio de Janeiro, ontem, uma decisão extremamente importante do juiz do Rio de Janeiro relativamente à corrupção naquele Estado. Casos relevantes com juízes em Brasília, seja no Supremo Tribunal Federal, seja nos juízes de primeira instância. E, nessa linha de dar um basta a essa impunidade da grande corrupção, houve uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal no ano de 2016, que foi o ABS Corpo 126.292, seguido, naquele mesmo ano, pelas ações declaratórias com cuncionalidade de 1943 e 1944, de 5.10 de 2016, em que o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, com a percepção de que esse quadro de impunidade era um dos fatores que levavam a essa aprofundada corrupção, alterou o entendimento jurisprudencial anterior e passou a entender que, a partir de uma condenação criminal em segunda instância, poder-se ia seguir a execução da condenação, independentemente de recursos às cortes superiores, e que isso não feria a presunção de inocência. Esse foi um julgamento extremamente importante. É a reforma processual penal que nós tivemos nos últimos, sei lá, desde a ação penal 470, é a reforma processual penal relevante que faz a diferença. Sei que há aqueles com entendimento diverso que tem que se esperar o julgamento até a última instância, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o entendimento diverso, não que seja o único fator, nos levou à corrupção sistêmica. É o caso, realmente, de insistir no entendimento diverso? Será que nós não podemos abrir a mente para argumentos diferenciados para que nós temos um sistema processual penal que funcione para esses casos de grande corrupção? Se diz que viola a presunção de inocência, mas, veja, a presunção de inocência diz muito respeito à regra da prova. Precisa de prova categórica para a condenação criminal. E a questão do efeito ou de recurso não tem nenhuma relação com a questão da prova. é basicamente efeito de recurso. Está certo que uma prisão normalmente tem que seguir um julgamento e não precedê-lo, mas a prisão a partir de um julgamento em segunda instância já é uma prisão que sucede dois julgamentos, apenas, talvez, não o último julgamento. E países que têm uma tradição liberal democrática como a nossa, para nós citarmos aqui Estados Unidos e França, admitem a prisão para a execução da condenação a partir do julgamento em primeira instância. Então, universalmente, não é contrária para a presunção de inocência. Eu digo isso porque eu acho que essa foi a reforma fundamental. A operação Lava Jato vai acabar. Esses casos que se encontram com juízos em Brasília, no Rio de Janeiro, vão acabar. Vão surgir outros casos criminais. Não se imagina que vai ser um caso criminal que vai resolver o problema da corrupção no Brasil. A corrupção sempre vai existir. O que nós temos que trabalhar é porque ela não seja sistêmica para diminuir a incidência dos casos. Mas esses casos vão acabar. E se nós não mexermos na estrutura que levou ao surgimento da corrupção sistêmica, ela vai retornar ou ela vai ter condições de continuar. Por isso, é especialmente importante que, além dos casos concretos que constituam exemplos que infirmam a impunidade desses crimes, nós tenhamos também uma estrutura que funcione. Por isso, é essencialmente importante a manutenção desse julgamento desse precedente do Supremo Tribunal Federal com todo o respeito àqueles que pensam o contrário. Digo isso porque existe aí algum burburinho no sentido de que o Supremo poderia mudar novamente esses precedentes. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça. Espero que aquela corte que levou à formação desse importante precedente preserve essa sua posição. atenção. Agradeço a todos, doutores, doutoras, senhoras, senhores, a atenção. Muito obrigado. Mais uma vez, peço uma salva de palmas. Simbolicamente, aqui entregamos os certificados de participação e, mais uma vez, agradecemos a brilhante palestra. E é sempre muito bom um homem público com uma função tão relevante, prestando um serviço histórico para o nosso país e ver aqui o componente humano. Mais uma vez, muito obrigado. Brilhante palestra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.